Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Fazendo o que não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra remover Depois de quatro dias ele reviver Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Volta a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, Senhor Me faz um milagre Entra nessa hora Me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Fazendo o que não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quanto aquela pedra Quanto aquela pedra remover Depois de quatro dias ele reviver Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, Senhor Me faz um milagre Entra nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergue pra não ser O Senhor já me afundou Eu já ouço a tua voz Me chamando pra vencer Tua nova história de poder Remove a minha fé Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, Senhor Me faz um milagre Me entra nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Amém.